Olá, é sempre para mim um grande prazer chegar até você. Mais uma vez nós vamos prosseguir estudando sobre o tema O poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Nós estamos vendo sobre a vida de sanção. Nós vamos para o intervalo e logo a seguir eu quero continuar falando sobre este assunto com você. O poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Pode adorar porque você está em paz com Deus. Não há condenação. Deus tem guardado a mim e a minha família. Paz, amor, tranquilidade, alegria, confiança, esperança. Porque Ele está à frente de tudo e nós estamos confiando nele. E poder expressar isso com os outros irmãos é um grande privilégio. Prazer em que exaltado é, prazer em que adorado é. Então aqui nós temos um prazer enorme de servirmos como comunidade, como corpo do Senhor, que está adorando e servindo ao Senhor. A comunhão da palavra, a comunhão do Espírito, a comunhão da igreja, aonde as orações do Partido Pão tem uma realidade. Algo que Deus nos deu gratuitamente em Cristo e que pra nós deve ser realmente um privilégio, um gozo, uma alegria no Espírito. Portanto, nós queremos também convidar você a participar conosco de tudo aquilo que Deus tem realizado e tem feito por nós. Participe dessa transformação, desse algo maravilhoso que Deus também pode realizar na sua vida. Paz Universal Um nome forte e abrangente, que traduz conforto e acolhimento. Oferece aos seus clientes e associados o que existe de melhor em atendimento funerário no país. Paz Universal 40 anos Compromisso E qualidade Aqui no livro de Juízes, no capítulo 16, versículos 28 a 30, eu não quero fazer a leitura de todos esses textos, eu quero apenas extrair uma frase que está no versículo 30, Para que nós venhamos a entender esta temática, este assunto e este tema Sobre consagração na vida de sanção. O assunto é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. A temática que estamos vendo é a consagração como a fonte do poder espiritual. Veja esta linda frase, extraordinária frase, com muitas lições que nós encontramos aqui no versículo 30 de Juízes, capítulo 16. Foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Aqui vemos que sanção, ele negligenciou o seu chamamento, a sua consagração. Ele foi separado desde o ventre da sua mãe para ter uma vida consagrada. Na vida de sanção, em toda a sua vida, nós vamos aprender sobre o poder de Deus que se manifesta de uma maneira extraordinária na vida daqueles os quais ele escolhe. Uma outra lição que nós vamos ver na história de sanção é o poder sedutor do mundo e da carne. Estes dois poderes, do mundo e da carne, tendo em vista roubar a nossa consagração, roubar a fonte do poder espiritual. Quando estudamos a vida de sanção, nós podemos ver quatro pontos importantes, eu quero mencionar cada um deles. Primeiro, a nossa vocação celestial. Todos nós, em Cristo Jesus, salvos nele, temos uma vocação celestial. Em primeiro lugar, a nossa vocação é celestial. Não importa a sua função, não importa a sua profissão, não importa a sua ocupação. Você tem uma vocação celestial. Essa vocação, ela tem que ser governante. Tudo tem que estar debaixo dela. Se você negligencia a sua vocação, você vai se perder na sua profissão, você vai se perder na sua ocupação. Você vai se perder na vida. Segunda, este é um segredo espiritual. Um outro ponto muito importante para nós aprendermos aqui sobre a vida de sanção, eu quero mencionar para você. É o nosso chamamento para sustentar o testemunho do Senhor. Isto é algo divino e poderoso na vida de um homem e de uma mulher. O nosso chamamento. Deus nos chamou. A nossa salvação, o perdão dos pecados, não é o propósito de tudo. É o início de tudo. Perdão dos pecados não é a consumação suprema do propósito de Deus. É o primeiro degrau. O mais importante, claro. Porque sem ele, jamais, poderíamos ter esta vida cristã ascensional. Jamais poderíamos falar de vocação celestial. E entender isso é glorioso. Compreender o nosso chamamento. Deus nos chamou. Por um lado, a vocação. Por outro lado, o chamamento para sustentar o testemunho de Deus. Isto começa em primeiro lugar na nossa vida pessoal. Isto se estende em todas as esferas da nossa vida. Conjugal, profissional. É em todos os sentidos. Onde quer que você esteja, viva, trabalhe. Você precisa entender que você está ali para sustentar o testemunho de Deus. Você tem um chamado. Independente da medida do dom de Deus que se derrama, se revela e se manifesta por meio da sua vida. Você tem um chamado de Deus. Você precisa entender isso. Você precisa compreender por meio da devoção. Por meio da oração. Por meio da palavra. Qual é a medida do dom de Deus na sua vida. O que ele te confiou. Ele te confiou foi o seu casamento. Ele te confiou os seus filhos. Ele te confiou as pessoas que moram no seu prédio, na sua rua. Ele te confiou a sua cidade. O que ele te confiou. Você precisa entender. Porque nenhuma pessoa salva em Cristo. Cuja vida foi habitada pelo Espírito Santo. É inútil. Todos nós temos uma medida de graça. Temos uma medida de vida. Temos uma medida de poder. Para servir. Para ser útil. Para expressar o testemunho de Deus. E em terceiro lugar, eu quero que você observe isso. A consagração. A vida de devoção. De piedade. Como a fonte do poder espiritual. Não carece falar muito sobre esse tema. Por quê? As primeiras mensagens. Elas foram dedicadas a isso. Porém, eu quero resumir isso de maneira bem objetiva para você. A consagração. A vida de devoção. A vida de piedade. É a fonte do poder espiritual. E por último, o propósito eterno de Deus não falha. Saiba que o propósito de Deus não falha. Ele vai cumprir o seu propósito. Sem você ou sem eu. Por mais que falhemos. Ele vai cumprir. É importante você saber isso. E que um dia ele vai reivindicar aquilo que ele nos confiou. Que Deus fale de maneira poderosa na tua vida. Que a palavra dele encontre no teu coração lugar fértil. Para que ela possa produzir o fruto adequado para aquilo que Deus a determinou. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. E que Cristo continue ganhando mais e mais teu coração.